Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês e abençoe a gente aqui também, né? Bom, vamos lá pessoal, vamos dar sequência na divulgação de novas oportunidades. Meu nome é Paulo, sou voluntário aqui do Gerando Vidas e estarei com vocês aqui nesse vídeo. Peço que você preste muita atenção para que você tenha acesso a todas as informações e faça corretamente a sua inscrição. As vagas desse vídeo, elas fazem parte de uma das ações que acontecerão na próxima segunda-feira, dia 15. Isso mesmo, na próxima segunda-feira, dia 15 de abril, faremos alguns atendimentos presenciais e um desses atendimentos, uma dessas ações, são dessas vagas aqui. Lembrando que nessas ações, os candidatos, eles já são entrevistados direto pela equipe de recursos humanos das empresas contratantes. É sempre assim. Para participar das ações, tem que estar com o encaminhamento. Ou seja, fez a inscrição aqui, nós verificamos. Quem estiver dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas, nós enviamos os encaminhamentos. E por falar em encaminhamento, os encaminhamentos destas vagas serão enviados por e-mail na sexta-feira, às 5 da tarde. Porque como a entrevista é na segunda, então dá para enviar o encaminhamento com calma. Então, vocês já sabem que essas vagas aqui, os encaminhamentos serão enviados na sexta-feira, ou seja, amanhã, às 5 da tarde. Antes de falar das vagas, eu peço aí que você deixe aí, por gentileza, o seu like aqui no vídeo. Deixe o seu like aí no vídeo. Aqui aparece para a gente, aqui o pessoal que deixa o like aparece aqui para a gente. Então, deixe aí o seu like aí no vídeo, que a gente quer interagir com você. A gente quer saber o que você está achando aí do canal, você que está gostando, que está participando. A gente vai até começar a acompanhar aí para ver se você está conseguindo ser encaminhado, se não está, o que dá para nós fazermos aqui para ajudar. Lembrando que o Gerando Vidas é uma comunidade religiosa, nós somos uma comunidade católica, um movimento independente formado por leigos e voluntários que seguem e praticam as doutrinas da Igreja Católica. Não somos uma agência de empregos e nem uma empresa de recursos humanos. Servimos como ponte entre as empresas que nos passam a vaga diretamente, sempre por escrito, e você que está buscando uma oportunidade para trabalho. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho, coloque aí o seu nome completo, traça o que você está achando do canal. Eu quero ler o seu testemunho, eu quero interagir com você. Quando eu falo eu, sou eu mesmo. Aqui nós temos vários voluntários, eles pegam os testemunhos, imprimem, colocam na minha mesa e eu vou respondendo, aí mando para eles, eles digitam e mando aí para vocês. Tá bom? Até para a gente acompanhar quem está conseguindo ser encaminhado, quem não está. Então, por favor, deixe aí o seu testemunho, o que você está achando do canal no YouTube da Comunidade Católica Gerando Vidas. Peço também, se você puder, aí já é um pedido e um apelo. Se você puder, seja um amigo colaborador. A gente tem recebido muitos pedidos, muitas solicitações de pessoas que são encaminhadas, mas infelizmente não tem o valor todo da passagem. Pessoas nos pedem os mais diversos pedidos, solicitações, chegam aqui no Gerando Vidas. A maioria delas, a maioria é de passagem. Falta uma parte da passagem para sair da sua casa até o local da entrevista e voltar para a sua residência. Então, se você puder, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é doi arroba comunidade gerandovidas.com.br doi arroba comunidade gerandovidas.com.br E você que está ajudando nesse momento, você manda sua mensagem lá para o nosso WhatsApp. Então 982459971 982459971 E você que está ajudando neste momento, a partir das 10 horas, tem voluntário lá, todo dia a partir das 10 horas, ele vai te acolher, vai te agradecer pelo seu gesto de generosidade e vai perguntar o que nós podemos te ajudar. Se por acaso for uma oportunidade para trabalho, dentro do seu perfil, estaremos verificando nessas ações presenciais que fazemos a oportunidade mais adequada ao seu perfil. E estaremos te encaminhando aí para participar dessas ações. Toda ação presencial, cerca de 10% das vagas, do total das vagas da ação presencial, são destinadas aos nossos voluntários que trabalham aqui no Gerando Vidas para te acolher em seu benefício e também para os amigos colaboradores. Então se você puder, ajude, seja um amigo colaborador. Bom, então vamos lá, vamos dar sequência e vamos falar aí das vagas. Preste atenção aí, por favor. Vamos lá. Olha aí, ó. Vagas para porteiro. Essas vagas para porteiro é para uma administradora de condomínios. Tem vagas para a zona sul e zona oeste da cidade do Rio. São 11 vagas. Se são 11 vagas, significa que serão encaminhados os 11 primeiros candidatos que fizerem a inscrição que estejam no perfil. Qual é o perfil? O candidato ou a candidata é para ambos os sexos. Tem que ter o ensino médio completo, não pede experiência. A própria empresa, quando contrata o funcionário, ela dá o treinamento daquilo que ela espera do funcionário. Pessoal, informação importante. Toda empresa, quando ela contrata alguém, ela dá o treinamento gratuitamente. Empresa nenhuma vai cobrar por treinamento. Empresa nenhuma vai cobrar por uniforme. Empresa nenhuma vai cobrar por exame admissional. Fique, ó. Olho atento, hein. Oportunidade para repositor. É para uma rede de hortifruti, com vagas para algumas cidades da Baixada, como Nilópolis, São João de Meriti, Belfor Rocha e Dugue de Caxias. E para a zona norte do Rio, bairros de Olaria, Ramos, Penha, Vicente de Carvalho, Madureira e Tijuca. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não pede experiência. São 19 vagas. Então serão encaminhados 19 candidatos. Auxiliar de Cozinha para uma rede de restaurantes, muito famosa, nossa parceira no curso de Gastronomia. E vai abrir uma nova turma do curso de Gastronomia. Nós já preenchemos as três primeiras, toda segunda-feira começa uma turma do curso de Gastronomia. Depois a gente vai postar os vídeos que foram feitos. Eu vi ontem, ficaram lindíssimos, da primeira turma. Vamos postar aí nas nossas redes sociais. Então, essa vaga de Auxiliar de Cozinha são para essa grande rede de restaurantes e pizzaria, com vagas para a Baixada, Cidade do Rio, diversos bairros e Cidade de Niterói. São 10 vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não pede experiência. Atendente de mesas, também para essa grande rede de restaurante. Os candidatos ou as candidatas devem ter o ensino médio completo ou estar cursando, não precisa de experiência. São 20 vagas. Recepcionista de restaurante, dessa grande rede. 8 vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo, não pede experiência anterior na função. Motorista de caminhão, também é para essa grande rede de restaurante. Duas vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham experiência anterior na função. Sim, é para ambos os sexos. Mas tem que ter experiência na função como motorista de caminhão. São caminhões de pequeno porte para entregar as mercadorias aos restaurantes. Ajudante de depósito para essa rede de restaurantes. Eles ficam no bairro do Engenho Novo, na zona norte do Rio. É necessário que os candidatos, aí já é uma vaga masculina. São 8 vagas. Tem o ensino fundamental completo, não pede experiência anterior na função. E auxiliar de serviços gerais para essa rede de restaurantes. Aí tem vagas para baixada, diversos bairros da cidade do Rio e cidade de Niterói. São 13 vagas. Então serão encaminhados 13 candidatos. Tem que ter o ensino fundamental completo, não pede experiência. Então essas são as vagas desse vídeo. Você viu que é bastante vaga. Dá para você fazer inscrição quantas vagas você quiser e ser encaminhado para várias vagas diferentes. Como é que você vai fazer a inscrição? Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir o formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o código da vaga que você está se candidatando? E você não pode errar. O código para essas vagas é 17. Código 17. Então você vai colocar lá 17 e vai preencher o formulário com muita calma, muita paciência, muita atenção. Vai nos enviar. Quem tiver no perfil e dê na quantidade de vagas oferecidas, na sexta-feira, ou seja, amanhã, às 5 da tarde, estará recebendo o encaminhamento por e-mail com todas as informações da sua entrevista. Ok? Pessoal, então é isso. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.